E aí galera, hoje eu vou mostrar para vocês o Cássio AM400WH. Aqui ele está no modo hora, hora mundial, alarme, contagem regressiva, cronômetro, volta a hora normal. Para você poder fazer o ajuste da hora, você vai pressionar e segurar o botão superior esquerdo, começou a piscar aqui o segundo, é indicativo que o modo de ajuste está ativo. Pressione inferior esquerdo para mudar, está no segundo, aí ele mudou para o modo DST, para ligar ou não o DST, para quem não sabe, DST é o horário de verão. Então, no inferior direito você liga ou desliga ele, aperta o inferior esquerdo novamente e você muda para o horário time home, horário base, horário padrão, enfim, é o horário que vai ficar sendo exibido na tela principal do seu relógio. Então, você pode alterar entre vários países, entre vários fusos possíveis. Lógico, se você for do Brasil e estiver no Brasil, é interessante que você deixe o horário que representa o Brasil, que aqui no caso é Rio de Janeiro, lógico. Então, deixa o único horário que tem aqui que representa o Brasil é Rio de Janeiro, então você vai deixar Rio de Janeiro, se você estiver no Brasil, que até eu falo isso porque tem inscritos aí de outros países, aí fica a critério de vocês. Aperta mais um, mais uma vez, você vai mudar para o modo para a hora aqui. Se você apertar e soltar, ele avança de 1 em 1. Se você apertar e segurar, ele avança rápido. pressiona mais uma vez ele foi para o minuto apertar e soltar ele avança de 1 em 1 se você apertar rápido se você apertar e segurar ele avança rápido apertando novamente o inferior esquerdo agora ele vai mudar para o modo 12 ou 24 horas para quem não sabe aí o modo 12 ou 24 horas é aquele horário que depois de meio dia passa a marcar 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 horas novamente ano mesmo esquema, o superior direito diminui o inferior direito aumenta mês, mesma coisa dia do mês, exatamente a mesma coisa LT, light time é o tempo que a luz do relógio vai ficar ligada quando você pressionar o botão central aqui que é esse de 1 a 3 segundos volta a hora normal galera, vou fazer uma observação aqui toda vez que você pegar um relógio desse que tenha horário de verão horário de verão não, me enganei hora mundial se certifica de botar o relógio no fuso que você se encontra, tá? se você estiver aqui no Brasil, não interessa o estado que você esteja você vai procurar no relógio o fuso que representa o Brasil aqui no caso é Rio de Janeiro e faça a configuração nesse fuso, tá? porque é bem comum de as pessoas pegarem um relógio com hora mundial e ele vir confuso aqui por exemplo do país de origem dele no caso Japão é... Tailândia país de origem que eu falo é onde ele foi fabricado fabricado e testado galera no caso esse aqui deixa eu ver não vou conseguir ler pela câmera deixa eu olhar aqui por fora ó, esse aqui é na China ele foi fabricado na China então muito provavelmente ele vem com um horário padrão horário time home da China ou Japão então é interessante que você observe isso porque você pode desconfigurar o horário base de outros de outros países né? de outros fuso que estão aqui nesse relógio assim como eu olhei ó tá vendo? Rio de Janeiro eu... antes de começar o vídeo a primeira coisa que eu fiz foi olhar se ele tava no fuso certo tava aqui certo Rio de Janeiro porque o dono dele que comprou já tinha feito esse ajuste né? já botou logo no Rio de Janeiro então é tranquilo mas nem sempre vai ser assim muitas vezes você vai pegar ele no fuso do país de origem aí é só você é... consertar aí ou ele vem no fuso do país de origem no nosso caso aqui é Brasil mas só que ele vem configurado com a hora de outros lugares né? às vezes você tá no Rio de Janeiro mas lá em Manaus é uma diferença de tantas horas pra mais ou pra menos do que o Rio de Janeiro não sei se é eu tô fazendo só um exemplo aqui aí ele vai vir desconfigurado aí é só você ajustar aqui como acabei de mostrar pra vocês na configuração de hora hora mundial com superior direito e inferior direito você alterna entre os países observa que aqui nesse nesse mapa aqui vai mudando onde tá escuro onde tá mais preto aqui é... indica a região né? o fuso a que o horário se refere olha ele vai sempre mudando aí você pode vir aqui sei lá botar o o horário que você quer ou pesquisar né? o Lisboa Portugal você dá uma olhada aqui tranquilo alarme o relógio possui cinco alarmes mais o bip de hora como você vai fazer pra configurar o alarme? você pressiona o superior esquerdo até que comece a piscar e é o mesmo esquema que você fez lá na hora superior direito você diminui inferior direito você aumenta pressiona mais uma vez o botão inferior esquerdo ele vai mudar pro minuto mesma coisa que é na hora quando você configura a hora vai ser sempre igual galera vocês vão descobrir como que faz o ajuste da hora e esse modo esses passos vão se repetir em todas as funções do relógio ó aqui o superior direito diminui o inferior direito aumenta feito o ajuste da hora pressiona pressiona mais uma vez o botão superior esquerdo que ele vai parar de piscar o bip de hora é da mesma forma você claro você não tem como configurar o bip de hora né você pressiona o superior esquerdo pra ligar ou não o bip de hora pra quem não sabe o bip de hora é aquele som que o relógio vai emitir toda vez que ele der uma hora que marcar uma hora exata tipo uma duas três oito dez meia noite ele vai emitir um bip você deixa ligado ou desligado o alarme você é a mesma coisa você pode ligar ou deixar ele desligado igual tá mostrando aqui embaixo alarme on que é o alarme 1 off desligado um alarme ligado vou deixar desligado isso é igual pra todos os outros quatro alarmes a configuração é exatamente a mesma contagem regressiva eu já deixei aqui uma marcação já você vai pressionar o superior esquerdo pra fazer a configuração dessa contagem agressiva pressione e segura vai começar a pescar aqui o dígito da hora minuto segundo nem todos os relógios você consegue configurar até os segundos do relógio tá muitos você só configura a hora e o minuto eu vou deixar aqui cinco segundos rapidinho só pra mostrar pra vocês feito o ajuste é só você pressionar o superior esquerdo novamente e ele vai parar de piscar pra dar início a contagem você pressiona o inferior direito não sei se o microfone tá captando mas o alarme dele é bem alto cronômetro inferior direito começa inferior direito para superior direito reseta volta a hora normal pra você mutar esse som que é emitido quando você pressiona os botões esse som aqui ó não sei se tá captando pra mutar esse som é o som que emite quando você pressiona os botões do relógio é só você pressionar o botão inferior esquerdo e segurar tá vendo apareceu lá em cima mute agora ele tá silenciado ele não faz mais nenhum som quando você pressiona o qualquer botão do relógio tá vendo o relógio não emite som nenhum mais esse relógio aqui ele tem luz eu vou mostrar pra vocês eu vou apagar a luz aqui pra vocês poderem ter noção da efetividade da luz desse relógio tá aí galera a luz dele ó é aquela luz de LED né tem ó tem um LED no canto inferior direito e um LED no canto inferior esquerdo ela é mais voltada aqui pro pro o visor base mesmo do relógio ó ilumina ilumina bem por sinal eu particularmente não curto essa essa luz não prefiro aquelas é que ilumina o módulo né que o módulo fica todo fluorescente esse essa parte aqui é um horário analógico tá que seria um analógico ele representa a parte analógica do relógio tá então o relógio ele tem duplo horário é anadigi vamos botar assim tá vendo ó o ponteiro menor o ponteiro maior e esse movimento aqui é o ponteiro de segundos esse relógio aqui ele tem a caixa toda em resina tanto os botões quanto a caixa tudo em resina aqui o vidro dele é acrílico a pulseira dele toda em aço vem assinado o caço aqui tudo ela em aço o fecho é daquele jeito que eu já falei que gosto pra vocês você tem que apertar as duas orelhinhas aqui pra ele abrir ó gosto muito aqui embaixo a tampa dele é em aço parafusado esse relógio aqui ele é resistente a água a 100 metros de profundidade lembrando que ele não é um relógio de mergulho então você não pode ou pelo menos é aconselhável que você não pressione os botões dele embaixo da água ou enquanto o relógio estiver molhado pra que não entre água no seu relógio ele é um relógio da linha standard e dentro da linha standard ele faz parte da galera de 10 anos de bateria o módulo dele é melhor otimizado pra uma duração de 10 anos de bateria levando em consideração isso é uma bateria zero galera zero tá lembre-se sempre que o relógio chega pra vocês com a bateria teste ou seja a bateria que é colocado lá na fábrica o relógio é testado o relógio é fabricado ele é testado eles colocam essa bateria lá na fábrica e beleza aí manda os relógios né começa a revender os relógios isso a fábrica a cátcio né aí beleza esse relógio chega aqui no Brasil ou no país pra onde ele foi exportado aí fica lá na loja sabe lá quanto tempo o relógio chega lá na loja fica até que você compre então é muito provavelmente você não vai ter esses 10 anos aqui de bateria né você talvez tenha aí uns 8 7 anos né de bateria e isso também varia muito da usabilidade do operador eu eu uso o relógio com todos os alarmes desligados e aciona a luz somente quando é há a necessidade mesmo isso é uma coisa minha porque eu eu prefiro assim mas aí vai depender de você se você usa todos os alarmes ligados usa as funções do relógio e tal mesmo você utilizando o relógio ao máximo usando tudo que ele tem a oferecer a bateria dele ainda assim dura bastante eu garanto pelo menos em 5 6 anos fácil nessa linha aqui 10 anos de bateria ele é um relógio médio para grande tá eu diria até que ele é um relógio grande mas isso aí varia do tamanho do pulso da pessoa eu tenho um pulso fino então pra mim ele é um relógio grande vou botar aqui no pulso pra vocês terem noção de tamanho eu vou aproveitar pra pedir pra que vocês se inscrevam caso vocês não sejam inscritos aí no canal acione o sininho pra você sempre receber as notificações das minhas postagens e eu vou pedir também pra que vocês deem uma olhada na descrição desse vídeo que lá tem muito link importante pra você conferir tem o link da loja aqui do canal tem o link do whatsapp pra você falar comigo direto caso você tenha alguma dúvida referente ao relógio ou o vídeo em si ou até mesmo a compra caso você esteja no processo de compra e queira fazer alguma pergunta é só você entrar em contato pelo link de whatsapp que tá aí na descrição do vídeo beleza galera esse aí foi o Cássio AM400WH quem gostou dá um like compartilha comenta pergunta deem uma olhada na descrição desse vídeo e é isso aí galera valeu fui é isso aí Obrigado.